Fala, molecas, molecas, beleza? Pedro Lima aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, essa vez eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo. Depois de uns 400 mil anos que eu não trago vídeo, eu tô trazendo a senha por causa, porque duas coisas. Amanhã vem que já passei meu aniversário, mas tem um amigo meu, um inscrito meu, que é meu amigo lá da escola, falou logo assim pra mim, como que posta vídeo? Então, gente, então, gente, eu não tô conseguindo mostrar. Eu não tô conseguindo fazer, né? Eu não vou conseguir mostrar como que tá vídeo, porque quase que o Mobzen não tem mais pro LG. É. E o celular da minha mãe. Eu tenho o tablet, só que o tablet também não é muito bom. Ah. Então, você é isso, Cudi. Colega meu, não dá pra eu mostrar. E amanhã eu vou fazer uma festa. Eu tô falando que no dia 9, foi meu aniversário. Dez anos. Dez anos. Então, é isso aí. Só pra deixar avisado. Que eu não... Que eu não tenho mais o Mobzen, então não vai ter como mostrar. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E... Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.